Olá, saudações a todos! No vídeo de hoje eu vou demonstrar pra vocês um trabalho de eletroestimulação neurovascular com a paciente de artroplastia total do joelho direito. Aproveito e faço convite a todos que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal nos comentários e sugestões no link de descrição desse vídeo que vocês terem acesso a todas as nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos! Bem, um paciente pode vir aqui, ó. Uma artroplastia total do joelho direito. A gente vai fazer um trabalho de eletroestimulação pra fortalecimento dessa musculatura do quadríceps. Então eu coloquei um rolinho de toalha aqui embaixo pra manter o quadril dela mais a 90 graus. A gente eleva e deixa a área desnuda que a gente quer trabalhar com a paciente. E aí nós vamos fazer o seguinte. Se eu simplesmente colocar aqui uma tornozeleira na paciente, tá? Vou usar uma tornozeleira de 2 kg e pedir pra ela simplesmente estique o joelhinho da senhora e volta. Eu praticamente não vou ter reforço muscular nenhum. Por quê? Nessa angulação aqui a carga é mínima. Porque quanto mais perpendicular ao eixo articular eu não tenho carga, eu não tenho carga nenhuma. Ou seja, a gente está distante do eixo da articulação pra eu ter carga. Quanto mais longe do eixo articular mais carga eu tenho na articulação. Então pra isso eu preciso usar o quê? Um elástico. Pra resistência sair lá próximo dos 90 graus. Então vem aqui, vem atrás da máquina. Vou amarrar esse elástico aqui. Amarrei o elástico. Vou passar pelo tornozeiro da paciente e colocar uma proteção pra não incomodá-la. Deixa eu tirar aqui. Só que vou dar pra tirar um modo aqui. Passei. Coloco aqui uma proteção. E vou acoplar aqui ó. O tornozeiro. Agora sim. Agora eu entro. Uma tornozelena. No caso aqui uma tornozelena de 2 kg. Por quê? Porque a gente já vem utilizando nesse processo. Tá? Vou colocar os eletrodos. Onde nós vamos trabalhar o quê? Uma eletroestimulação neuromuscular. Pra ter um recrutamento maior dessas fibras musculares no fortalecimento desses músculos. Tá? No caso do quadríceps. Então vem aqui. Coloco lá pegando. Musculatura de retofemural. Vasculateral. Um pouquinho de vascul medial. Descubro na coxa aqui da paciente. Eu posso ainda colocar aqui por cima pra ficar mais firme. Então o que que eu vou solicitar pra paciente? Toda vez que chegar o estímulo na musculatura, a senhora vai fazer o movimento até o limite da senhora e vai voltar. A gente vai trabalhar com uma contração muscular isotônica, tá? Tanto concêntrica quanto excêntrica. Então enquanto o aparelho estiver ativo, a senhora vai trabalhar o movimento. Quando ele parar, a senhora descansa. Tudo bem? Já programei aqui o aparelho. Eu só vou acertar agora a intensidade. Liguei o aparelho e peço pra senhora já deixar ele todo esticadinho, ó. Isso. Puxa o pontinho do pé pra cima, isso. Nada de pé de bailarina, tá? Vamos aumentar o máximo tolerável. A senhora fala para e eu paro. Tô começando primeiro com os dois eletrodos de baixo. Até o limite da senhora. Tá bom. Agora os dois em cima, o limite da senhora também. Tá bom também? Muito bem. Agora vamos colocar um tempo de repouso. Similar ao tempo... O T1 que a gente fala, ok? E aí? A paciente... Isso, ó. Entrou em um intervalo. Ela vai descansar. Eu sigo porque o aparelho me avisa quando ele começar. O que a paciente tá sentindo. Ela leva até o limite. E desce lentamente. Então sobe devagar. E desce devagar. Concentrando nessa musculatura da coxa. E eu vou marcar o tempo aqui de trabalho dessa paciente. Alguns minutinhos. Trabalhar de 5 a 7 minutinhos. Ou caso ela sinta alguma fadiga antes. Ou algum desconforto. Ela me avisa. Ok? Então aqui nós temos um trabalho de eletroestimulação neuromuscular. para uma paciente pós-operatória de artroplastia total do joelho. Deixo aqui um convite a todos que ainda não são inscritos. Se inscrevam no canal. Dê seus comentários e sugestões. No link de descrição desse vídeo. Vocês terão acesso a todas as nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Forte abraço e fisioterapia a todos. Tchau. 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 Tchau.